O que você tem nas mãos aí e apenas ligue o seu pensamento até o trono da graça do Pai Vamos cantar pra adorar o nome do Senhor Jesus A honra e a glória Nós te levamos Senhor Jesus A força e o poder Oh, aleluia A honra e o eterno e o imortal Invisível, mas real A ele que extrava Outra vez, ao único que é digno de receber Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Homem eterno e imortal Invisível, mas real A ele que extrava o Senhor Exalte o nome do Senhor Ordoamos A Ti, ó Rei Jesus Ordoamos Ordoamos A Ti, ó Rei Jesus Ordoamos o Teu nome Nos entendemos aos Teus pés Ordoamos 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 Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória, eu quero ouvir Sua voz. Digno de glória, recebe o culto Senhor, recebe o louvor da Tua igreja Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para expressar nossa gratidão a Ti. Digno de glória, você é o único digno, pois Tu estás acima de tudo. Nós te exaltamos aqui publicamente, Senhor. Oh, aleluia. Bem forte pro Senhor Jesus. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti.